Manda 007 O amor sem juízo Que dói no peito Sabes que lutei Mas foi sempre vencida Não tem mais jeito Uou uou, uou uou, parece Julieta e Romeu Uou uou, uou uou, esse problema sabe meu e seu Uou uou, uou uou, parece Julieta e Romeu Uou uou, uou uou, esse problema sabe meu e seu Manda 007 Eu acho que me apaixonei pela primeira vez Me juro não foi combinado, mas aconteceu O amor proibido, o amor sem juízo Que dói no peito Sabes que lutei Mas foi sempre vencida Não tem mais jeito Uou uou, uou uou, uou uou, parece Julieta e Romeu Uou uou, uou uou, esse problema sabe meu e seu Uou uou uou, uou uou, parece Julieta e Romeu Uou uou, uou uou, uou, uou uou, uou uou, manda 007 Hoje eu lembrei de nós, nós num dia de chuva Embaixo o dredredor, juntos a nos amar Nossos corpos suados, que linda aventura Nós fizemos amor até se acabar Tudo ao pensar, e até você ir Sabe o quanto me arrisquei Era casada, mas eu me dei Você amava outra alguém Oh, 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 oh Hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, 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 oh Curtindo o som, produzido e fácil, cebolinha Oh, 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 oh Hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, 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 oh Curtindo o som, produzido e fácil, cebolinha Oh, oh, oh Oh, oh, oh Banda 007 Hoje eu lembrei de nós, nós num dia de chuva Embaixo o dredredor, juntos a nos amar Nossos corpos suados, que linda aventura Nós fizemos amor até se acabar Tudo ao pensar, e até você ir Sabe o quanto me arrisquei Era casada, mas eu me dei Você amava outra alguém Oh, 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 oh Hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, oh, oh Curtindo o som, produzido e fácil, cebolinha Banda 007 Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrepentido Que não falei no seu ouvido As frases de amor que não valem Nosso prometo Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber, eu necessito Ter de volta o seu calor Oh, 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 oh Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Banda 007 Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrepentido Que não falei no seu ouvido As frases de amor que não valem Nosso prometo Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber, eu necessito Ter de volta o seu calor Oh, 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 oh Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Banda 007 O tempo vai passando Mas ainda machuca o coração Eu fico aqui lembrando De toda essa loucura que é a paixão Sei que é difícil te afetar Mas por você me apaixonei Se te fiz chorar Se te magoei Me perdoe e eu errei Eu só queria o teu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria dizer Que sempre vou amar você Eu só queria o teu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria dizer Que sempre vou amar você Banda 007 O tempo vai passando Mas ainda machuca o coração Eu fico aqui lembrando De toda essa loucura que é a paixão Sei que é difícil te afetar Mas por você me apaixonei Se te fiz chorar Se te magoei Me perdoe e eu errei Eu só queria o teu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria dizer Que sempre vou amar você Eu só queria o teu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria dizer Eu só queria dizer Banda 007 Eu já tô cansado de sofrer Nas quatro paredes dessa solidão Eu fiz uma música pra você Eu só pensei de dor e um violão Não sou nenhuma cadela Sou uma dozela Que insistiu em te amar Não deu valor no que tinha Eu fiz compromisso E agora vai ter que pagar Não sou nenhuma cadela Sou uma dozela Que insistiu em te amar Não deu valor no que tinha Eu fiz compromisso E agora vai ter que pagar Uouôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Banda 007 Eu já tô cansado de sofrer Nas quatro paredes dessa solidão Eu fiz uma música pra você Eu só pensei de dor e um violão Não sou nenhuma cadela, sou uma dozela Que insistiu em te amar Não deu valor no que tinha, não fiz compromisso E agora vai ter o que pagar Não sou nenhuma cadela, sou uma dozela Que insistiu em te amar Não deu valor no que tinha, não fiz compromisso Banda 007 Não entendo Porque ela me faz, me mira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Pura espalha Quando o trem começa a subir Por que tu sentes tanto rancor? De um homem que te amava e te queria E tu deixaste diz Fala tudo por favor E não te fiz Pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz Eu Pra tu depois vim me tirar a vida Que quer me ver crucificado ainda Não te abraçando Não te batava do que teu adeus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz Por que tu sentes tanto rancor De um homem que te amava e te queria e tu deixaste e diz Tudo por favor Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo pobre coitado Já não bastava ter matado nosso amor Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida E que eu me vim com esse pensado ainda Por que será que é tão difícil perceber que você está sofrendo Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar E ele não vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Banda 007 Por que? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo Que ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar E ele não vai mudar Banda 007 Olha aí O mundo girando E a gente se esbavando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão Sentimento Não se desfeje Recaí Quando te vi A paixão veio à tona Fui a nocaute Beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou Mas eu continuo Seu Ainda sou o mesmo Louvo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Banda 007 Olha aí O mundo girando E a gente se esbavando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão Sentimento Não se desfeje Recaí Quando te vi A paixão veio à tona Fui a nocaute Beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou Mas eu continuo Seu Ainda sou o mesmo Louvo apaixonado Se eu estou errado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Sério A vida mudou Se eu estou errado Sério Ai